Me vai esse ano 70, manja Ih, vai ter que me reviver, David. Tô morrendo Vou cair, vou cair Reviveu, pode correr, corre, corre E eu caí Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, eu caí também Ah, valeu pra experiência Vamos ver se o Thunder consegue entrar agora É, eu saí do jogo e abri de novo Mano, Alex, eu apertei barra de espaço, ele tá segurando Ele tava segurando, sabe, pra não sangrar mais Ah, olha que massa Vai ver que ele demora mais pra morrer daí, né É Aí, Alex, o Thunder tenta entrar agora Tá no começo da missão Deixa eu ver se eu consigo convidar ele Ai, caralho, o tanque Ah, mano, tá meio que vindo Tem de cara que vindo Que vindo Eu vou de 12, Lex Espera aí Deixa eu tentar baixar o volume desse jogo aqui Deixa eu tentar baixar o volume desse jogo aqui Settings, open É Invite, grupo Convidei Convite enviado para Thunder Convite enviado? Convite enviado? Convite enviado, eu também quero Ai, Alex Ai, Alex Ai, Alex Ai, Alex, tá bem nessa hora Puta que pariu Qual a opção é essa, Alex? Dá uma coisa de macho aqui, mina Ah, você viu Não, porque eu pedi errado, te deu Desculpa aí Oi, Thunder, que eu vou vir Oh, Thunder, vê se vai ser um vídeo Não é permitido Você não é Liberado para acessar o grupo agora Eu acho que você não tem level É... O que? Ele tem um puta level do caralho O que? O coisinho novo lá? O joguinho novo? É Cadê? É, eu não recebi não, Alex Eu procurei lá Ah, que pena, hein Eu acho que estaria na minha sala também, né, Dave O meu ver por e-mail No meu ver por e-mail O meu ver por e-mail O único que tá, grátis pra mim é o D C-Cure Acabou Dois, dois, três, quatro, 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 seis, seis E os dois, dois, três, quatro e o dez Ah, gostou do cover agora, né? Cover? Cover Floor, Cover Floor, Cover Fall A turret, caralho, a turret, rapida, velho Caralho, olha, você tá ouvindo a turret, Davis? Não, eu tô com o som do jogo minimizado no mínimo por causa da minha sobrinha aqui Minimizado no mínimo é um pleonasmo, né? Não, eu disse Esse tanque aí pra matar ele é só pelas costas, Alex? Sei lá, vou tentar dar tiro nele A gente tem um bagulho nas costas que explode, mas... Tem? A minha turret atirando nele? Tô atirando a cabeça dele, o bichinho não pede vida Vou pegar umas granadas Eu espero que eu obtenha mais dessas Não sei como que mata ele não Nas costas, tem que tirar uma mochila, acho Vem aqui, agente Vem aqui, agente Não dá nem pra correr Não dá nem pra correr Não, tá foda aqui O médico vem de vim me... Vissamos nessa, foda É do SUS Você caiu, Davis? Não, não Tô tentando dar a volta por trás dele, Lex Vou trocar de arma Vou lá por trás que vou trocar de arma Pô, ficar sem outro slot é foda, hein? Caralho Consegui bloquear um slot de arma, velho Ah, caiu, Lex Pera aí, você consegue vir pra trás ou não? Tô tentando Deixa eu ver onde você tá, não tô te vendo Tô atrás do... do chafariz aí Eu tô à sua direita Nossa, pera aí que eu quase morri Vai se curar lá Tô parado curando Eu vou chegar num lugar aqui Vou tentar ficar meio que escondido E vou segurar a barra de espaço Tá, tá me vendo? Tá só à frente, ó Tô, tô vendo Mas eu acho que não vai dar tempo de chegar aí, não Eu vou ter que me esconder aqui Não, não vai... não vai dar tempo não Vou ter que ficar parado aqui Não, mas tem que vir pra esse lado não pra ir Não dá espaço, vou morrer, Lex Morrer Isso é nosso Isso é nosso foda Ah, tá revivendo assim Ah, tá revivendo assim Ele fica caído, mas reviva Ah Escorre, escorre, escorre Ele tá tomando tiro agora, Lex Olha lá Ele tá perdendo vida agora Olha lá, ele tá perdendo vida agora A turret, tá vendo a turret atirando nele? Uhum Aí, matou A turret é muito boa, velho Caralho Vou cair, vou cair, vou cair, 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 cair Não cair Esconde Depois, eles vão voltar lá na base pra você pegar e liberar sua turret, Davis Tá Eu acabei de liberar, e eu descobri porque que eu não tava pegando Eu estou na rua, vou pegar o backup Eu tenho olhos em você, Kelto Você está seguro? Eu não sei o que ele parece, mas há muitos hospedais lá Não há muito tempo Um agente foi promovido para um líder de equipe Tinha que ter subido de leve Mais ou três Tinha que ter subido de leve Tinha que ter subido de leve Tinha que ter subido de leve Vamos usar uma arma pelona aqui. Coxa? Oi? Me chupa. Quem? Me chupa. Me chupa. Chupa. Glover, level 3. Deixa eu ver a arma que eu peguei agora. A M1A. Retorne ao Atrium. Tô com uma AUG boa pra caramba, cara. Pega o elevador. Pega o elevador. Foi ali, já volto. É por aí que tem que voltar? É. Lua, achei bem nada. Deixa eu olhar aqui em cima rapidão. Que isso? Isso é um Fusca ligando de manhã? Ah, isso aí tá mais pra cara de chevette álcool. Né? De manhã no frio. Não liga nem a pau aí. Nhe, 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 nhe. Certo, certo. Ah, Deixos foi sozinho lá pra frio ou não? Não. Tô saindo fora da missão, Otan. Eu acho que foi. Você tava no elevador e apertei pra subir o elevador, né? Não, eu não apertei nada. Fiquei parado. Fiquei sozinho, mesmo. Isso não existe, cara. Espera pra nós. Ah, desapego. Função. Disse, calma. Pulo da parede! Viu? 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 Tu tá no ar. Viu? Estou esta no ar. Você muita. Você pensa assim? Explora. Fica feita. Vamos. Continuar. Eu não consigo fazer isso. Tivinha. Não, tem que ir de elevador, só que o elevador bugou. Olha lá, desapareceu esse negócio. Olha o deus de caída aqui, ó. Eu levantei, né? Não dá pra apertar mais no elevador, bugou. Ó, bacana. O bagulho não tem nada. 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 Então você vai pra baixo. Ele desceu ou subiu o que é isso? Ele desceu. Ah, que medo. Ele tem que sair da missão. Estão vendo os tiros pra cima? Estão vendo? Sai dentro. É, só me cifre. Ah, mano. Ah, que as eu cidadá? Estão vendo? vou botar o teleporte lá na na base então lex eu dei logout aperta m seleciona um lugar e aperta o x a igual o outro na base também entra na base aí de otando aí eu devo a como eu não saiu aqui tá carregando ainda carregou e voltou para cá e eu tô aqui na base tá como que libera aqui o olex o que eu tô aqui no 4 master como que libera com ele você fala bem na entrada o jason de debate é 28 29 30 eu falei que ele é mais eu falei que ele combinava mais com o robinho e aí é isso aí mesmo aperta f que eu já liberou outro tem a bola liberada mais bonitinha né Thunder nossa que lindo nós ganha o bagulho é soltou lá na frente da casa da minha irmã mandou que eu me apaixonei e aí eu me apaixonei por ela e peguei ela e só dorme essa porra o mel mel tô liberando a bolinha explosiva Alex bonitinha né Thunder muito as fotos que a minha irmã mandou que eu me me apaixonei tá aqui ó dá uma dó vender as armas que a gente tem aqui né a gente não conhece as armas direito não sabe qual vai ser boa quando vai né não tá eu tô trocando pelos que estão mais mais forte eu tô conseguindo equipar ela no que como que você fez vai equipar no que não tem nada no meu que também e no e que tem a torrente que você pois aperta aí que eu acho que de tudo aí aí ali embaixo tem skills né no meio dá pra colocar ela oi eu tenho uma sg uma smg-9 uma ip-5 a 2 vamos ver quais os telefones que eu tenho e aí eu consegui colocar a bomba e o que eu lex na na turrente e como depois o que é que o que eu coloquei primeira arma e secundária arma mas o que como que você foi secundária aqui que quando você quando você tá aqui no quarter master skill eu comprei o eu comprei a segunda skill que tá lá em cima skill slot another skill can keep it for a total to skill skill the keeper ou seja eu liberei os dois primeiro a da arma mais do equipamento mais dos dois aí ficou os dois liberado para poder pegar secundário e primário deixa eu fechar o nome de vocês aqui não ahhh ficou bravinho não não tô é que eu tô ouvindo no jogo é aqui tem que dar um loot o ramutou vocês não deixava não é esse division pts não não tá ainda aqui no grupo não não aonde que é o cara da skills aí que eu não lembro quake master quando você logo entra na casa da warehouse do lado direito ali ó aperta a letra e letra e ele vai mudar para a aba dos skills para melhorar ai qual que vocês liberaram de arma os dois primeiros os dois primeiros vai ter duas arma arma mais já vai tá liberado e vai tudo ali ó skill slot chama o meu não tá liberado é que você deve ter gasto em outra coisa hum acho que eu gastei na torrente então não tem ao tem o skill que você usa da torreta e da bomba e tem do outro skill que você usa aqui pelo pelo menos que foi o que eu entendi F segura o F agora eu tô com o Q e com o E esquivado eu tenho o maior inventório em PC e talento como que coloco talento ah você viu que há esse teste também que tem que liberar aqui uma coisa que eles fizeram que eu não gostei uma coisa que eles fizeram que eu não gostei antes no um você marcava tudo que era lixo aí depois você ia destruir em somente qualquer um que você fosse destruir agora tem que fazer um por um é deixa eu apertar o maior espaço moleques olha pra mim ah como que você fez pra fazer a docinha aperta o H e seleciona o que você quer fazer hahaha eu tô matando o poço vem cá vem cá Thales olha que bonito ó aperta H H se adora H e KK que? que? olha eu chamando aqui ó aqui ó que? que? vamos vamos para ai manda ai vai tira a outra eu fechei o olho nessa tem que ser melhor de 3 a bandeira a bandeira a bandeira é pra é o não chute não chute essa ai ficou essa ficou épica bora fazer missão é vamos da teleporte lá no teatro olha lá ó essa missão aqui ó agora é o seguinte tem lugar pra evoluir o teatro é a gente vai ter que continuar finalizar aquela missão lá Alex agora coloquei o que também? o que? o que? o que? o que? o que? eu vou vender mp5 alguém quer uma mp5 level 3? opa quero qual crédito? eu já to com uma Good to see you. MP5 20? Oh, tá pagando barato, filho da puta. Podia pagar mais, né? Glad we got that settled. Oh, não, se louco. As minhas coisas já estão mais poderosas que a desse carinha. Muitos preços, grande seleção. É isso que eu tenho. Tem alguma coisa de baixo endo ali. Que legal. Pô, precisava achar mais desse... SHTec aí, hein? É a missão que tá liberando a história. SHTec. Isso não é um espaço ruim. Cadê o Davis? Que da hora. Lex que gosta disso, vou marcar o selo aí. Marca aí. O policial prendeu dois caras, né? Aí foram... Os... Os... Os bandidos descobriram pra que selo aqui ia. Era quatro caras da rival. Da gang rival. Eles chorando. Pelo amor de Deus, senhor. Não põe nós lá, não. Nós vai matar nós. Vai matar nós. Ai, que da hora. Certeza. Eu colocava e colocava um baninho ainda. Você ia jogar uma faca e falava, ó, sei de nada. É. Comece os jogos. Não. Comece os jogos. Você viu? Você viu? Você viu? As imbade que eu mandei? O ganchinho cagando na boca. I swear. Eu não sou. Eu não sou. Um ataque de coração foi uma hora atrás. Eles não puderam revivar. Cositone. Aí, Lex. Cositone. Panetone de coxinha sai por um aluno de Curitiba. Adivinha quais são as frutinhas? Sai daqui, filha da puta! Fica me travando, seu co... Um panetone tem... Um panetone tem frutinhas. Adivinha, em uma coxinha, o que que é as frutinhas? O que que é? Baicom. É bacon. É bacon. Eita porra, que delícia. O coração chega a tremer de felicidade, olha aí. Nossa, eu já fui comer um frango atropelado, rapaz. Frango atropelado, esse é nosso? É, é o nome do lugar, hein? É ficar na beira da estrada? Então. Eles atropelam o frango e dá pra você comer óculos, né? E se esperando os franguinhos atropelar lá, opa, pega aí. É, frango atropelado é o modo de fazer o frango, tá? Que pobre do céu não conhece. Ai, desculpa. Ai, desculpa. A minha avó só degolava os frangos mesmo. Não atropelava, né? Não atropelava, né? Não atropelava, né? Não, não. Não, não. Só puxava o escoço. Só puxava o escoço. Hum, hum. Bem... Aí eu comei um frango arbelado, né? Hum. Vamos tentar pegar mais exercícios. Cheddar, bacon e provolone. Ei. Ei. Imagina um bagulho gostoso pra cá. O coração dá umas pontadas de felicidade, não dá? Não, ele fala... Pega, 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 pega. Eu quero te ver amanhã. Quero, 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 quero. Me dá umas pontadas fora, é felicidade. Eu sei. Parece que você tá lembrando que aí dá pra você escolher pro coração, velho. Ai, sei lá... Falado aí. Para. É... Não, né? Não, né? Não, né? Não dá adrenalina. Moleque, você vai ter que voltar naquela missão pra liberar a pontuação pra evoluir o teatro. Vamos lá, então. Eu já tô indo na direção lá. Lembra que tem que evoluir o bagulho de tecnologia, farmácia, as coisas? Lembra. Vale, tô indo lá também. Eu já marquei a missão, tô indo na direção dela. Eu tô tentando sair daqui de dentro agora. É só apertar o M e dar o teleporte. Pra onde? Pra onde eu tô. Ah não, mas eu queria ir andando, porque eu queria ver o que... Cadê eles? Cadê o Tyler? Tyler? Oê? Vão mandando até lá? É... Deve uma perdida de vocês. Tô vendo a ponte de vocês longe. No mínimo ele cochilou, deixou o botão W apertado e ele... Apareceu em algum lugar aí. O botão curiosity. O botão curiosity. Só correndo pra ver as coisas. O botão curiosity. Só correndo pra ver as coisas. Olha o Kurt. Eu vou jogar com o Kurt. O Kurt tá do meu lado. O Kurt também. O Kurt também. Quem é o menino da mãe que tá com ciúmes? Quem é o menino da mãe? Vai. A Cat vai dar um coro nesse bicho. Ele tá morrendo de ciúmes. Ele não liga. A gente colocou... Colocou o gatinho lá da minha cunhada aqui. Ele não liga. Não liga pra cachorro. Não liga pra bicho nenhum. Só que esse é diferente. Ele não tem telefone, mano. Esse é diferente, né? A intenção já veio... É, então. Já veio outro gato, né? É, ele sabia que ia ficar. Ele sabia que ia ficar, entendeu? Já queria pegar meus colos. Que negócio é isso? Eu coloquei no chão assim. Geralmente ele coloca no chão assim pra ele. Ele cheira assim, sabe? E faz indiferença, né? Aham. Eu coloquei ele no chão e já. Com a gatinha já. É, gato é forte. Ah, é sorte que a gatinha nem é sossegadona também, então. É que ela ainda tá fora do território dela. Vai esperar uns dois. Ela já vai botar ordem nele. Porque todo mundo bota ordem no barraco aqui. É. Sempre que chega. Sempre que chega. Sempre que chega depois bate nele. Sempre. A irmã dele bate nele. Ou os gatos da minha cunhada bate nele. Todo mundo bate nele. É aquela criancinha tonta na escola que todo mundo chega e bate, sabe? É o Kat. Né, filho? Tem uma uh... Tem uma uh... Que coisa errada. Seria ruim. A gente aqui era o Kat. Não é. Que coisa errada. Que coisa é uma uh.. Não era uma uh... Ela estava tão ruim. Não era uma uh... Hum. O BF sempre fez, a verdade sempre fez, só que fez aparecer no canto da tela, só não no meio velho Não, pior que tem que incomodar, sei lá, parece reflexo, não é? Talvez se eu... Vamos acelerar esse lugar! Dê-lo, BF! Vamos acelerar! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Desconseiro da outra parte de mim? Como se? Não vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agente morto Agente morto Ah, caí Nossa Agora que eu vi Entrei no meio de um monte de Oi? Entrei no meio de um monte de negro Eu acabei de morrer Pior de tudo que Só que é pra existir na areia da garota Que mata de vez em? É um animalzinho Divap, que que é o Divap? Ao contra Cadê o, cadê o, cadê o Davis? Tô esperando que vocês viem aqui até mim Pra fazer a missão Que ela vai liberar o ponto pra evoluir o teatro O que é isso? Que nada Como faz pra ir até você? Acho que aperta o nome... E mapa, nome dele... Parece que tô renascendo ainda, gente Ah earl Cara que eu tô renascendo ainda, gente Como que faz pra dar soco, mesmo? Quem é? Moussiana? Mas não tá Que novo, Moussiana Moussiana? Quem ia comer um mousse de ano? Tá vindo, Lex Tá carregando aqui Dá pra ver só seu nome Vou ficar embaixo do seu nome pra aparecer assim, Alex Você está perto do Hotel Grande do Washington Isso deve ter sua atenção A bolinha nega Que louco, você consegue controlar para qual é o alvo que você quer que a bolinha vai ou que o tirou da metadeadora vai Ah é, eu esqueci o que me dá pra vocês, porque eu tô lá com a minha filha. Só lá com a coisa, velho. Olha como é foda a tua aí, viu? Ó, me matou. Vamo fazer o seguinte, ó. Intercala quem for usar... Intercala quem for usar pra poder dar tempo de todo mundo recarregado as tuas. Da onde vai vir mais? Só seguir a missão. Ó, ignorante. Tô perguntando a moral, cara. Ué, mas eu respondi na moral também. Dev já me conhece, já. Nós não brigamos mais, né Dev? Que legal, hein? Dev joga do meu jeito, tá? Tem que jogar. Só tem que fazer o mesmo, Dev joga. Tá jogando o teste, não falava pra ninguém, né? Nem aqui no Discord de vocês eu entrava direito. Estamos sob ataca. Pode ser uma divergência, então fique pronto! Tchau, tô! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Sim, não tem jeito! Estou indo atrás, para o Hostet! Todosиваем à colheira! Muitos chegam para o envio. Estamos em cima. Eu quero um grande choque. Nós estamos lançados por aqui. Nós conseguimos destruir o que é isso. O que é isso? Lá em cima tem muita gente. Vou te copiar. Tem que pegar um novo homem! Ele foi todo o caminho para o topo. Pegue as stairs para a direita dos elevadores e trabalhe seu caminho. Você sabe o que fazer! Eu tenho ele cobrado! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Você não pode ter! Eu cortarei! This is mine! Fuck! Stay away from it! Where? Here? See? United States. No. R. Caio. A voz de vocês está tudo pra mim. Ela é em cima mesmo, Lex. O Thunder, volta lá. Vai lá pra cima. Na sacada vai ter uns caras escondidos, atrás da sacada das janelas. Só que a gente tem que dar a volta, né? Do outro lado. Se eu não me engano, aqui por cima. Mas é aí que tá, não tem passagem. Agora eu não entendi, como que os caras fizeram? Não, ali ó, o... Não, ali ó, o... Não, ali ó. 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 Esse é meu! God. Eu já matei um. Agora eu sou grande corrida. O outro vai querer vir. Ah não! Ele vai, segundo nós vamos.... Mortei os dois. Não, tem mais um. Sai da frente filha da frente. Não põe uma granada. Aí agora dá pra ir lá pra cima. Peguei uma granada que subiu. Desceram. Peguei uma granada. Peguei uma granada. O que você sabe? Agora a marca de uma área. O cara está com o lado. Tome muito! Fiz o sombra! Vamos lá. Também tem um avião. A CIDADE NO BRASIL Agente incapacitado. Apenas encontrei um pedaço de armazenamento. Vou detoná-lo. Apenas encontrei um pedaço de armazenamento. Vou detoná-lo. Vamos. Nós gostamos do Lex. Geralmente o Lex é o que faz tudo. Tudo é a mesma live. Amor. Você viu correr aí pra não ficar? Tem medo, né? Não, sim. Não tem medo. Não tem medo. Tentando acompanhar o Davis aqui que o bicho tá rápido. É só subir. Tomei duas portas pra subir aqui. Tô voltando. Tomei. Tomei parado. Não anda muito mais, tá rápido. Não. Não reste lá. Tá poder知izado. Aí caiu, Packer! Caiu! É só um parque... a terceira vez pra mim já! Tô tentando matar o cara, o bagulho não ia, velho, eu falei, ué. O moleque parou com um pé no alto, um pé no chão. Eu tava pegando as coisinhas no chão. E aí acabou a missão, nós tiramos. É, vamos ver o que fazer de novo. Ah, ó, se fodeu. Exatamente isso, Dani, falou tudo. Meu nome é do menininho, ó, se fodeu. Essa aí, o Samuel, caralho. Samuel de bosta. Posso. Posição em QI, 51, 47, 43, 0. 141, 139, 73. Alguém tá soando o nariz, ué. É todinho congelado. Congelou essa bosta. Como é que perder? Ixi, já despertou o alarme aqui, ó. Vem aqui rápido, vocês. Vem, 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 vem. Ih, rapaz. Tem que esperar acabar os quilos aqui, ó. Já tá entrando, 100%. Vem, 8, 9, 10. Que engraçado. Fui procurar uma mochila aqui, achei um Macbook. Opa, vende aí, né, bem. Tá forte, hein. Achar assim? Cuidado até rastreadora, hein, cara. Dá até medo. Aqui você vai preso, ó. Ah, eu voltei aqui no começo da missão. Eu também, tem que chamar o grupo. Eu ganhei. Eu vou... Tá, tá alarme aqui também. Dá de arme o nome aqui agora. Ah, porque eu não sei. Dá de arme no meu. Já fiz as duas últimas vezes. Vem agora no meu. Olha lá, Dani. Vem, Dani. Por que você tá com sutiã? Ah, venceu, minha blusinha. Você tá de sutiã pros peitos não cair, não é? Não, não. Não, eu tava com a blusinha, não tô mais. Olha lá, o Davis entrou. Nossa, sai de dentro de mim, Davis. Gostoso. Oi. Ah, tem mulheres aqui, gente. Ai, Davis. Thunder, depois que você deixou eu sozinho lá no Discord, ontem à noite, jogando Astroir, lá, largadas, traça, tinha catado mais quatro pesquisa, tinha pegado 10 mil de bytes. Puta merda, sério. A gente precisa fazer o laboratório químico, ouviu? Ah, ficou como laboratório químico, né, em português. É. Laboratório tem que fazer ele pra... Oi, tô chegando. Conseguir fundir os... Carregando. Juntar os itens, sabe? É, isso que eu falei pra vocês. Vai, vai... Um que vai precisar usar bastante é aquele Carbon. Carbono que você achou. Oh, o Davis subiu de level. Cheguei. Onde vocês estão? Do seu lado. E aí, vai começar a missão já, Thunder? Ah, que legal, eles... Ah, Thunder, pra mim não tá aparecendo. Só pra você aparece a missão, né? É. Dá pra trocar item com os amiguinhos, ó. Eles colocaram também nesse. Ah, eu posso abrir uma caixinha de... Pergente. Luva e uma sniper. Boa. Saúde. Saúde aos mortos. Obrigado. Graticido. Ah, sério, meu amigo? Você vai vir aqui? Toma. Toma, bicho. Se bem, tá parecendo um... Uma fada, tá brilhando? O que foi? Vampiro do... Vampiro daquele filme lá, que você se mandou, pai. Pode sair no... Bora lá. Bora, Thunder. Vamos, Thunder. Começar a missão? Vai, vai, vai. É você que tá como líder. Vou pro lado que é a missão. Eu sei que sou eu. Eu tô perguntando, vamos? Tá todo mundo pronto? Tô pronto. Vejo que eu nasci. Toma, lixo. Fica camperando dentro da casa, ali. Que lado que é? Tá lá pra cá. Os caras tão parecendo batata tonta aqui, ó. Lá pra cá. Os caras tão parecendo batata tonta, né? Acho que o killer não pode habilitar essa missão ainda. Tem que entrar num grupo diferente. Passa eu como líder do grupo. Um agente já foi promovido para um líder de equipe. E aí, Thunder. Já vinha passar eu pra líder do grupo ou não? Ó, já faz tempo. Se você olhar o símbolozinho de host ali, você já é. Faz tempo. Camino, aparece aqui. Ah, tá mandando ir lá pro teatro. Viu? A culpa é sua, não é minha? Dá um flash driver pra lá. Aqui tem os aspas. Certo? E aí, o Carrefour Duny, voltou a abrir ou não? Sim. Minha irmã foi no dia do protesto. Ela mora ali perto? Ela chegou lá e falou, puta, tá fechado. Foi lá elas, cachorrinho. Aí ela já levou as plaquinhas, né? É... Porque... Porque ela virou vegana, né? Então não matar todos os animais. Não são cachorrinhos. Mas por que que mandou vir pra cá? Não entendi. Todos os animais são vizinhas, né? Ah, ô... Ô, Thunder. Tá tendo um vídeo aqui pra mim. Ô, Thunder. Você é o líder do esquadrão ainda, Thunder. Sigo, vinha. Ô, Davis. Sigo, vinha. Sigo, vinha. Sigo, vinha. Ô, Davis. Põe aqui em cima. Você é o líder, Thunder. Sobe aqui. Vem pra cá. Nossa, você vai clicar numa porta aqui em cima. Eu ia trocar, viu? 28, 29, 30. Cadê o Thunder? Nossa, achei uma menina albina. Vem ver. Nossa, mulher albina, velho. Teirinha branca. Oi, Davis. Ah, velho. Você tem que ir pra mim? É. Oi, Thunder. Ah, filha da... Thunder, vinha aqui. Vai albina, cara. Segue eu. Ah, essa agente. Tch. Então, eu já fiz essa missão, né? Então, você não vai fazer de novo, aí você tá ensinando. Não, eu não preciso. Nossa, já tá tudo morrendo, pô. Se você procura para o agente Kelsso, ela acabou de sair. Olha. Resiliência e cooperação. Eu deveria ir com ela. Mas eu só ia lê-la. Isso é uma patente? Missão requerida. Eu sei que você tem seus próprios problemas para lidar com ela. Missão requerida. Um baguinho daqui. É aquela missão de gente matar os vinhos. Them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I'll always pay my debts. Eu também não tinha visto esse vídeo ainda. Não tinha vindo assim. Tchau, tchau. Nossa, pelo amor de Deus, cara, você tá no telefone conversando com a sua prima, a Rebeca, que é o sobrinho, fica correndo que nem uma barata toda em volta de você, você passando do lado daqueles móveis que tem aquelas pontas maravilhosas, vamos dizer, aquela abertura, sabe? Puta, que pariu. Abriu uma emoção. Se fosse eu, na minha época, tomava uma chinelada e se chorasse e saísse uma lágrima, era mais duas. Aí, Tanda, agora vai ter que ir lá fazer a missão de novo. Agora dá? Sim. Tão mandando até lá? Já tô descendo. Não tem como dar fast, Trevor. Vem lá e vejam. Não tem como dar a missão. Vem lá e vejam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o mano tem de cara com luz Tá, é no Quater Master, né? Tá, e como coloca o skill? Tá, é no Quater Master. O Alex ensinou, você sai dele, aperta aí. Você já comprou? Já, aperta aí. Nossa, tá olhando aí pra você ou tá? Não. Nossa, tô dando dois passos. Ah, vai tomando teu... Aperta aí, e aí lá embaixo em skills você vai ter os dois quadradinhos pra você clicar qual que você quer ativar. O E do Quater. Ah, entendi. Nossa, esse cara tem que melhorar muita coisa no jogo ainda, viu? Olha os caras voando ali. É então, é isso que eu tô falando. Essa eu, resta eu que eu atiro filha da puta. Ah... Tava tudo parado. Tava tudo parado. Médico. Zone. Não, 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 não... Eu não posso esperar até que minha máquina termine. Não, não... Não, não, não... Vamos lá, vão! Vamos lá! Tá vendo? Ressonho, matei o cara, caralho. Não, não! Não, não. Olha a cabeça ali andando sozinho, Alex. Eita, tá vendo aqui um cara assim, cara careca? O cara careca, o cara careca, o cara careca, o cara careca... Eles estão atrás de mim! Ah! Puta que pariu! Morri demais! Essa eu! Essa! Essa, essa! Passa! 36 barra 14! Pior que tá falando que eu tenho que falar com alguém lá no teatro! Acredito! 37! Caralho, mano, ganhei, mano! Olha os inimigos! Ah! Ah! Olha, tem um esquadrão de uns caras aqui, ó! Eles estão andando, brigando equipamentos! Aí! E aí! Melhor jogador! Nossa, a bolinha vai muito longe! Eu gostei disso, hein, Lex! Ó, não é pra cá? Tá aí atuante também! Esse jogo é bom! Atuante! Ixi! Vou jogar o drone depois! Tá infectado aqui, não? Cadê o Davis? Cadê o Davis? Tô correndo até aí! Pera aí, Lex! Pera aí, Lex! Vai ativar! Vai ativar a missão! Pode! Pode! Ele deu uma opção aqui pra Z pra entrar na missão! Ah! Não sei, né? Você ia ficar bravo e tal, tá? Vamos esperar! Não! 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 Vou jogar! Eu e vou jogar! Vou jogar,ной-me aí! Tchau, voces! Tchau, cois pega,ita! E cocô com a chanel Cocô de quem? Cocô no chanel Once you're inside, find a way to the atrium Tá lá Tá lá? Aqui dentro, né? Lá? Isso é verdade Os caras pegaram antes de mim o avião Estamos no ataque! Pode ser uma divergência, então se prepara! Achei um lute aqui Meu dedo Caramba Caramba Tinha ela aí Tem gatos por horas, hein? Eu não senti nem ele Eu prefiro o sentigosa Aqui Estão agora Tirem um grande ataque Realmente desculpa Nós precisamos matar esse c**** Da onde, mano? Porra! Pelado! Patei pra ele até hoje Que legal � Todos mora C**** Três Vc 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 Eu sou você! Isso! Não, não, não! Launching grenades! Grenades! Try to run, agora! E aí Não, 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 não Ele está caindo como um flamengo E aí 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 O que é isso? A água está fechada Vamos no banheirinho aqui ó Peguei uma clássica mesmo O filho da puta me travou e o cara já me dinamitou O filho da puta me travou e o filho da puta ya me doó O médico voou da puta nao cabeça Sai 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 Você pegou a maletinha de arma ali atrás ou tá? Não Põe o banheiro lá com o serviço da ficha Aqui ó, cheguei daí, parece que tem que ser aqui Olha, não tinha cara É, pra mim também não tinha não Apareceu agora Vê se você pegou outra M1 M1 Foi Tem uma mais forte que a que eu tinha Eu peguei uma mais forte que eu tinha Você tinha, não Você tinha, não Toma porquinho Vai Farmeira Matei os palmeirense aqui ó Aqui hein Aí, o Lex, clica aí ó É Não, 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 eu acho que não é o Lex não, pera aí Não, é em cima mesmo Onde? Isso aí mesmo Tem um lugar pra você clicar aí, pra você apertar Que aí vai chamar os cara Ah, cara Farque? É Tomei A ver Tomei E agora que eu reparei uma coisa, parece que só atira se der um tiro, senão ela fica paradinha. Ah, vai tomar um tiro. Morreu. Morreu. Ah, meu, pelas costas. Ah, vai tomar no cu Meiazinha doida mesmo Gostoso Não tem culpa de alguém do seu vagabundo Não viu que caiu no seco Chupa meu pinto, seu vagabundo Eu falei, caralho Chupa meu pinto, então, seu vagabundo A mulher falou, nossa, eu te devo muito Vem, vagabundo, vem, 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 vem Que eu tô doida pra você acabar Eu só encontrei um pedaço de armadilha Eu vou detoná-lo Eu vou matar Hoje em volta Hoje em volta Hoje em volta Hoje em volta Danger! Man down! Nossa senhora! Você tudo bem, Calso? As long as I'm not breathing asbestos, that blasted a lot of damage. Correu todo mundo ali? Ai filha da puta de águia! Ah, por que você fechou a porta? Meu drone ficou ai. Olha a bunda! Vem aqui de novo! A tia nova te arranhou? Não, a porra da águia aqui. Tô andando de boa no Farquay, daqui a pouco vem a águia. Tem uma águia também? Águia ataca! Aí arrombada! Ai bicho, te matei. Arranca metade da sua life. Ah, vocês pegaram munição, eu também recebi munição. Tô andando pra dar um planeio pela cidade, ó. Uma vez nisso. Tem que encontraria de atrasar, né? Ah!